Olá, para você que acompanha o Portal Norte de notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. Pesquisadores da USP, em parceria com cientistas das universidades de Harvard e de Buenos Aires, conseguiram desvendar e bloquear a ação do vírus Zika em camundongos, evitando a microcefalia em seus fetos. E o Sesc Amazonas vai realizar duas sessões de cinema drive-in com o filme O Menino no Espelho, nos dias 22 e 29 de julho, a partidas 19h30, com entrada a partidas 18h30 no Sesc Balneário, no bairro Alvorada. E a pandemia da Covid-19 impôs novas maneiras para comemorar datas comemorativas, e no caso do Dia dos Avós, não seria diferente. Os vovôs e as vovóis serão homenageados pelos Centros Estaduais de Convivência da Família, e toda a programação vai ser realizada online por meio das redes sociais. Para mais detalhes sobre essas notícias, você clica no link abaixo. Eu sou a Sheila Monique, do Portal Norte de Notícias.